Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. Vou apresentar neste vídeo todos os eclipses lunares e solares que teremos em 2023. Assista até o fim, pois 2023 é o ano do grande eclipse solar anelar visível em todo o Brasil. A aventura começa no dia 5 de maio, dia do eclipse lunar penumbral. A lua vai passar pela penumbra da terra, terá um leve escurecimento. Não é bem, na verdade, um grande evento, pois a lua até parecerá a mesma. Será visível da África, Ásia, Austrália, tudo com A, América, não. Dia 28 de outubro, a coisa esquenta um pouco. Eclipse parcial da lua visível na Europa, África, Ásia, Austrália e América. No Brasil, será no nascer da lua. Mas não será lá grande coisa. Então, não esquenta muito. Somente estes dois eclipses lunares para 2023. Que decepção. Mas eu acho outros eclipses em outros planetas para você durante o ano. É só ficar de butuca no canal. Como eclipses lunares e solares andam quase juntos, teremos também dois eclipses solares em 2023. Mas não fique triste. Teremos show daqui do Brasil. Vai valer a pena. Finalmente, um grande eclipse solar, que se lembrou de nós, brasileiros. E será um eclipse para arrebentar a boca do balão. Mas antes do eclipse que vai arrebentar a boca do balão, dia 20 de abril, teremos um eclipse híbrido. Híbrido é um eclipse raríssimo, pois depende de onde estiver o observador. Pode ver um eclipse total ou pode ver um eclipse anelar. Dê mais esse eclipse. Será visto no sudoeste da Ásia, leste da Índia, Austrália, Filipinas e Nova Zelândia. Será híbrido da Indonésia, Austrália e Papua-Nova-Guiné. Agora, vamos para o grande dia, 14 de outubro. Eclipse anelar visível no Brasil. Tambores, por favor. Será visível em toda a América. O eclipse será anelar no oeste dos Estados Unidos, América Central, Colômbia e Brasil. Sim, Brasil mesmo. Eclipse anelar ou anular é quando o tamanho angular do disco da Lua não encobre totalmente o tamanho angular do disco do Sol. Pois a Lua está mais afastada da Terra. E assim podemos ver durante o eclipse anelar. O anel de fogo no Sol. A duração do eclipse anelar será de 5 minutos e 17 segundos. Rapidinho. Mas o tempo total, desde que a Lua comece a encobrir o Sol até passar totalmente por ele, será maior. O eclipse começará às 12 horas e 3 minutos e irá até às 17 horas e 55 minutos. Depende muito de onde você estiver. Esse eclipse será visto em todo o Brasil. Mas o melhor lugar para você estar é no norte e no edeste. Por enquanto estou estudando ir para Teresina e de lá irei até Floriano. Parece ser a melhor opção para mim. Mas ainda não está certo. A magnitude desse eclipse chegará a 0,9. Será então um eclipse para lá de interessante. Vou falar mais desse eclipse. Um vídeo por mês. Em outubro eu pretendo estar lá onde será o caminho do grande eclipse para transmitir esse super evento astronômico pessoalmente para você. Pelo menos todos poderão ver o eclipse parcial. E o anelar será visível em algumas regiões do norte e nordeste do Brasil. Não se preocupe. Estarei transmitindo para você diretamente do nordeste. Você também vai ver. Em breve mais detalhes desse grande evento de 2023. Agora preciso de sua ajuda. Estou lançando a campanha Caçador de Eclipse. Por meio do qual você pode me ajudar a ir para o nordeste transmitir esse eclipse. Veja como você pode me ajudar. Tornando-se membro do canal. Você pode escolher um dos níveis bronze, prata, ouro ou diamante. E ainda receber benefícios incríveis do canal. Deixe a minha chave do Pix na descrição deste vídeo. Onde você poderá doar qualquer valor. Você pode também clicar no botão valeu deste vídeo. E deixar sua colaboração. E assim no dia 14 de outubro. Poderei estar em um lugar. Onde eu possa transmitir o eclipse anelar para você. Em toda sua magnitude. Já que aqui onde estou o eclipse será apenas parcial. Deixe seu like, seu comentário. Inscreva-se neste canal. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Até a próxima. Fui! Fui! Vocês não sabem como é difícil gravar um vídeo com a garganta inflamada. É, deu covid.